Esqueço de um povo forte, revertido de poder E não teme nem a morte, quem é ele? Vai sumir em sorte, pois o Cristo nosso é o Pai Pode escutar bem, esquecer um dos pais Um dos pais, um dos pais Pode escutar bem, esquecer um dos pais Um dos pais, um dos pais Pode escutar bem, esquecer um dos pais Nós, aqui reunidos, o poder nos trajetão Pela verde e desunidos, a corra e a liberação O seu tempo é destino e o povo do seu pai Pode escutar bem, esquecer um dos pais Um dos pais, um dos pais Pode escutar bem, esquecer um dos pais Um dos pais, um dos pais Pode escutar bem, esquecer um dos pais Este povo despedido, são discípulos de Jesus E tem um tempo perseguido, porém para sempre E agora revestido, com poder ao mundo sai Pode escutar bem, esquecer um dos pais Um dos pais, um dos pais Pode escutar bem, esquecer um dos pais Um dos pais, um dos pais Pode escutar bem, esquecer um dos pais Um dos pais Pode escutar bem, esquecer um dos pais Pode escutar bem, esquecer um dos pais Um dos tais, um dos tais, pode escutar bem dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais, pode escutar bem dizer, sou um dos tais. Aleluia! Que nós possamos dizer todos os dias, eu sou um dos tais, né igreja?